E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui novamente com GTA V Online, com mods e a pista de hoje se chama... What the fuck, man? What the fuck? Eu não sei porquê, mas enfim, este é o nome. Antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Teco Fudido, para o André Frudelis, para o Catocom, para o Matheus, PRM, para o Deadzone, para o Felipe, para o Lucas, para o Claudio André, para o Iago, para o Diogo, para o Gui... Vem aí para o Matheus de Vaz, e se não fosse ali pelo Iago, que é da League of Shadows, era sala cheia de Patifaria, pessoal. Estamos aí com tudo, indo para a nova geração, para quem não sabe, aí domingueira, 8 horas da noite, vai abrir vaga para a nova Patifaria, Playstation 4 e Xbox One. Então, fiquem de olho aqui no canal, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, que o bagulho vai ser louco, beleza? Então aqui é a corrida GTA, velho, o bagulho vai ser louco, então vamos tentar caprichar aqui na saída. Ah, e essa é a pior parte, velho. Eu preciso caprichar na saída, mano, para parar de me ferrar. Eu sempre... Ah, e é isso que sempre acontece, eu levo umas porradas logo de cara, e aí eu perco o controle. Mas eu acho que eu consegui me manter na liderança dessa vez. Ah, mas me ferrei depois. Espera aí, beleza. Estamos conseguindo. Oh, e a música está louca. Ai, 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 não. Bosta. Estava mó bem, mano. Vamos lá, dá para recuperar ainda. Beleza, conseguimos recuperar. Vamos lá, simbora. Vamos rasgar por essa pista, pessoal. Saltamos por aqui, beleza. Por cima da pizzaria. Estamos acompanhando aqui o ritmo em terceiro lugar. Tem três pessoas correndo. Estou vendo alguns turbos ali na frente. Por enquanto, nenhuma explosão ainda da corrida GTA, o que é bom, hein? O jogo deu uma travadinha. Não sei se para vocês também travou. Ai, caraca. Consegui caprichar na curva. Pessoal ali atrás está se morrendo ali, né? Tá, ainda não é passar aqui pelo jeito, né? Nossa, que fina que eu tirei, velho. Espera aí, posicionei e turbei. Ai, caraca. Consegui abrir uma distância. Opa. Caraca, o André chegou ali. Enrabando, né, meu? Matheus também passou ali muito bem. Vamos tentar fazer aqui o corte, passar por fora. Vamos lá, capricha para Tifinho. Terceiro lugar, velho. Vamos rasgar atrás da galera aqui. Ai, ai, ai. Ai, cacete. Cacete, que batida do cacete, mano. Cacete, que batida do cacete. Vamos lá, não desiste, Patefo. Vamos lá que ainda dá, rapaz. Caprichamos aqui na curva. Tem rampa para fazer por aqui, ó. Beleza, tem rampa aqui, ó. Opa, caprichamos. Muito bom. Turbo. Vamos turbar de novo aqui na pontinha. Nossa, que pista foda, hein, jovens? Que pista foda. Eu teria que ter acertado o salto, talvez. Não, tem uma rampa aqui. Ai, 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 ai. Tem que posicionar lá do outro lado. Vim do lado errado. Vamos lá, capricha carrinho. Beleza, que eu pechei a mão na curva. Eita, porra. Olha o bagulho, tá insano, mano. Caraca, que pista boa, velho. Gostei muito dessa aqui, sério. Cadê? Pulei agora, tranquilo. Já vamos girar para essa direção daqui. Beleza. Checkpoint ali. Estamos em segundo lugar, pessoal. Vamos lá, sem desistir, Patefo. Temos mais um negócio para consertar o nosso carro aqui. Segunda volta. Beleza. Agora a gente já conhece a pista. Fica um pouquinho mais fácil de caprichar aqui na segunda volta. Bom, fica um pouco mais fácil para a gente e para o resto da galera também, né? Então temos que não vacilar, né? Temos que não vacilar. Beleza, mais uma curva muito... Mano, essa música é muito boa, né, velho? Cara, ela é muito GTA, brother. Meu Deus. Muito Franklin. Caprichamos aqui em mais uma voltinha. Vamos pisar aqui nessa reta final agora. Tá, beleza. O caminho, por enquanto, está bem tranquilo. A gente está conseguindo efetuar todas as curvas e todas as rampas sem muitas dificuldades. Agora ferrou. Não. Cai direitinho aqui. Boa, garoto! Que lindo, jovens. Que lindo. Tem aqui algumas ferramentinhas, algumas engrenagens para a gente pegar dessa curva. Recuperamos o nosso carro. Vamos lá. Essa foi a rampa que me fez ter um pouquinho de vantagem da última volta, hein? Ah, mas eu tinha feito ela sem turbo, velho. Ah, mas não precisa dela. Olha que beleza. Mesmo indo por baixo, a gente conseguiu se dar bem. Se a galera acertar, vai se dar melhor porque ganhou um turbo extra. Mas indo por baixo, também consegui, hein? Na sorte. Não peguei a ferramentinha, mas está tranquilo. O carro não está danificado. Vamos continuar caprichando aqui na curva. E vamos novamente guinar nessa reta aqui. Boa, garoto! Caralho, moleque! Estou ficando zícaro o bagulho, hein, mano? Meu Deus do céu. Estou voltando. Eu estava um tempo sem jogar GTA. Eu estava desaquecido. Agora, moleque, eu estou aqui rasgando, velho. Rasgando por Los Santos. Beleza. Reta final. Para finalizar a corrida, a gente tem que caprichar nesse salto aqui, ó. Esse salto é difícil pra cacete, mano. Ainda mais se o cara não deixou o turbo pra gente. Mas tudo bem. Consegui fazer o salto mesmo assim. Ultrapassei. Lindo, 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 lindo. Fui pra primeiro lugar. Caprichei agora. Meu Deus, que ultrapassagem foda. Puta que pariu. Que ultrapassagem do caralho no final. Meu Deus. Meu Deus. Ou namos. Ou fucking namos. Ganhamos a recompensa de 7 mil doletas e 4 mil de RP. O link da corrida está na descrição. Muito obrigado por terem assistido. O mapa é muito foda. Um abraço do Patife. E até a próxima, galera. E valeu. Tchau.